Eu sou o Rafa e estou aqui para fazer com vocês o nosso segundo vídeo de análise do Brasileirão, analisar o nosso terceiro jogo, Santos 0, CSA 0. Vamos fazer agora esse vídeo, muito da hora, fazer uma análise tática diferenciada no detalhe para a gente entender direitinho como foi essa partida. Mas antes disso, vou passar para vocês três recadinhos. O primeiro deles é que vocês podem ter visto já. Estou usando uma camiseta animal, olha só. Santos Depressivo, tudo pelo Santos. Essa é a nossa nova camiseta em parceria com a Mitou Camisetas. O link para você comprar uma dessa está aqui na descrição do nosso vídeo. Essa estampa aqui, Santos Depressivo, tudo pelo Santos. Está disponível em camiseta branca, como essa, camiseta cinza, camiseta preta, capinha de celular branca, capinha de celular preta e casaco moletom branco, muito da hora. O segundo recado que a gente vai passar para vocês hoje é que nesse sábado agora, dia 11 de maio, a partir das 14 horas, vai rolar um evento insano, insano, que vai ser um evento em homenagem ao Guerreiro Léo, evento organizado pela Embaixada do Santos de São Paulo e que o Santos Depressivo vai estar presente mais uma vez. A gente está ajudando aí como a gente pode a Embaixada. Então, fica marcado aí, anotado na agenda de todo mundo, sábado, 11 de maio, a partir das 14 horas, Quintal do Espeto, Vila Madalena, evento em homenagem ao Léo. O link do evento está aqui na descrição do nosso vídeo também. E por fim, o último recado é o projeto que também é uma iniciativa da Embaixada, também tem o apoio do Santos Depressivo, que é o projeto Santos para Todos. Então, é uma iniciativa da Embaixada em conjunto também com a diretoria de marketing do Santos, que é visando ter sempre nos Jogos do Santos, sim, como mandante, um setor a preço popular, que vai ser no Pacaembu, o Tobogã, e na Vila Belmiro, o Portão 22, a Geral Santista, onde a gente gravou o nosso vlog contra o Fluminense. Então, já vai começar nesse jogo contra o Vasco, domingo, dia 12 de maio, Tobogã a preço R$ 20,00 a inteira, R$ 10,50, e aí, para os projetos continuarem, para conseguir ter sempre um setor popular, tem que lotar. Então, a gente faz esse pedido aí para a troca da Santista, vamos comprar Tobogã, vamos encher o Tobogã, e mostrar para o marketing do Santos que ele é uma ação de sucesso, que ela deve ser continuada. E, finalmente, vamos começar a análise de Santos 0, CSA 0. Fala que eu estou até meio empolgado ainda, mesmo com esse empate, ou já ainda a gente continua brigando aí no topo da tabela. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que o Santos começou jogando, qual foi a escalação do time do São Paoli. Então, como já é de prática nesse campeonato brasileiro, o Santos mudou bastante peças, várias peças, voltando mais uma vez a jogar com três zagueiros, Gustavo Henrique Aguilar e o Veríssimo. E aqui do meio para frente, eu tomei a liberdade de mudar aqui o desenho do Premier, para como o Santos jogou quando tinha a bola, então eram os três zagueiros. Porém, às vezes o Gustavo, às vezes o Veríssimo, iam mais para o ataque, para tentar ajudar a quebrar as linhas, a quebrar a forte marcação do CSA. Depois vou mostrar em detalhes como. E aí, o meio campo que era formado por Pituca, Poevo e Jean Lucas, o Pituca mais recuado. Os alas eram o Jorge e o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz, muitas vezes, caindo pelo meio, com o Jean Lucas aberto como se fosse um ala, ele se revezando bastante, e no ataque o Rodrigo e o Sacha. E aí, quando o Santos perdia a bola, a gente tinha uma mudança nesse meio de campo, então a gente tinha o Puevo um pouquinho mais para frente, e o Jean Lucas recuado junto do Pituca na marcação, com os dois laterais voltando e formando uma linha de cinco, junto dos três zagueiros. E foi um jogo muito difícil, pelo fato, principalmente, de o CSA ter marcado muito bem o Santos. Então, esse foi o jogo em que nós perdemos o nosso 100% de aproveitamento, infelizmente. Lembrando que entraram na rodada com 100% de aproveitamento Santos, Atlético Mineiro e São Paulo. Santos e São Paulo empataram, o Galo venceu a sua partida, e o Palmeiras, que já tinha quatro pontos, venceu e também chegou nos mesmos sete pontos que o Peixe e o São Paulo, formando, assim, o G4 do Brasileirão, por enquanto. Essa partida foi realizada no estádio Rei Pelé, estádio que o próprio Santos inaugurou em 1970. É um estádio que tem a grama um pouco mais alta, do que a gente está acostumado, do que o time está acostumado, e também num forte calor, o que acaba prejudicando um pouco na atuação do time, mas também não pode servir como desculpa. Uma partida em que a gente estava na mira da Lei do Ex, a Lei do Ex querendo acabar com nós, a gente já tinha falado, o Santos tem ex-jogadores em todos os times do Brasileirão, e ontem eram vários deles. Tinha Luciano Castan na zaga, Apodi numa lateral, Carlinhos na outra, e ainda Matchou, Mattson, o foda, jogando no ataque. Uma partida que eu botaria como destaque do Santos, o Diego Pituca, ele que está jogando muito nessa função de primeiro volante, ele ajuda bastante a organizar o time, ainda é um monto na marcação. O Alisson vinha sendo titular nessa posição durante o campeonato paulista, porém, desde que iniciou o Brasileirão, o São Paulo tem optado pelo Pituca na posição, lembrando que, além dele, o Santos também já contratou o Jobson. Um outro fato que é legal de destacar é que o Santos, mais uma vez, entrou com três zagueiros, a gente já tinha mostrado uma escalação, mas durante o intervalo mudou para dois zagueiros, e, principalmente, depois que mudou para dois zagueiros, o Santos começou a fazer muitas inversões de Jean Lucas e Vitor Ferraz, então, ora um pela ala, outro pelo meio, e aí trocava, isso foi bem legal, e também que, como o Santos tinha dificuldade para quebrar as linhas do CSA, a gente tinha que ter sempre um zagueiro participando do momento ofensivo, então, o Aguilar segurava mais, às vezes, o Gustavo Henrique é mais para frente, às vezes, era o Veríssimo, o Veríssimo até mais agressivo do que o Gustavo Henrique, e isso foi deixando alguns buracos na defesa do Santos. Daqui a pouco eu vou mostrar, quando acabar com os melhores momentos, uma análise tática mostrando detalhadamente como isso aconteceu, então, o que o Santos fazia para tentar chegar ao ataque, para quebrar as linhas defensivas do CSA, e como que isso acabava prejudicando o Santos no setor defensivo. Um segundo tempo que o Santos conseguiu criar até bastante chances, ficou exposto, mas melhorou depois das mudanças, entrou o Sotel no lugar do Cueva, mais uma partida bem abaixo do Cueva, infelizmente, ele que é o nosso reforço mais caro na temporada. Mas, o 0x0, deixa eu mostrar aqui para vocês a análise tática, que ficou bem legal. Iniciando aqui a nossa análise com esse ataque do Santos pela esquerda, construído pelo Jorge e pelo Rodrigo, a gente já pode notar aqui que o Ferraz está pelo meio e o Jean Lucas está aberto, como eu tinha comentado, mas o que eu quero destacar nesse lance é que o Santos está atacando com seis jogadores, como costumam fazer, cheio de jogador dentro da área, a gente está acostumado a ver isso com o time do Sampaoli, porém, encontrando muitas dificuldades para jogar contra o CSA. Por quê? Porque o CSA está se definindo com nove jogadores, então, assim, o Santos não conseguia criar superioridade numérica e estava perdendo a maioria dos lances na entrada da área na hora de criar a chance de gol. Então, aqui é um lance que vai mostrar um pouco como o Santos tentou criar superioridade numérica, como o Santos tentou surpreender o CSA. Então, a gente vê aqui os nossos dois atacantes na área, os dois meias mais ofensivos também entrando na área, ali na esquerda não dá para ver no vídeo, mas está o Jorge e quem aparece com um elemento surpresa é o Lucas Veríssimo, então, ele sai da linha dos três aneiros, tentou entrar na área aqui para fazer o gol, criar superioridade numérica no campo de ataque e foi algo que o Veríssimo também fez bastante contra o Fluminense. Em alguns lances, quem faz isso é o Gustavo Henrique, mas na maioria das vezes foi o Veríssimo. Já aqui na defesa, a gente vê que está montada a linha de 5, então, os dois alas voltam para fazer essa linha junto dos três zagueiros e os dois volantes aqui já encostando para fazer aquela linha de 2 para fazer aquele triângulo com o Cueva. Mas, o que foi o problema do Santos defensivamente e que fez com que o CSA conseguisse criar várias oportunidades de gol? aqui, onde a gente deveria ter uma linha de 5, a gente tem apenas uma linha de 4. Por quê? Aqui, lógico, os volantes, mas porque o Veríssimo está voltando atrasado de quando ele foi um pouco mais para o ataque. Aqui, um lance do segundo tempo antes do Santos mudar a formação, antes das substituições. Mais uma vez, onde deveria ter uma linha de 5, ter uma linha de 4, os dois volantes aqui novamente. porém, o Gustavo Henrique atrasado na volta, deixando um espação entre o Aguilar e o Jorge, espaço onde o jogador do CSA deu o passe e criou uma jogada perigosa contra a meta do Santos. E aqui, para finalizar a nossa análise tática, mostrar um pouco como o Santos ficou após as alterações. Aqui, quem está com a bola é o Jean Mota, ele que é um meio atacante entrou no lugar do Veríssimo, então o Santos ficou apenas com dois agueiros. A gente entrou no Soteldo no lugar do Cuevo, então a gente vê a amplitude do time, o Soteldo bem aberto de um lado, o Jean Lucas bem aberto do outro. Os laterais vindo participar do momento ofensivo, então a gente tem o Jorge aqui entrando na área, o Ferraz ficou um pouco mais para trás nesse lance, fora a nossa dupla de ataque, então bastante opção para o Jean Mota, você vê, ele podia ter passado aqui para o Rodrigo, podia ter lançado no Jorge, podia ter lançado no Sasha, que depois foi para entrar o González. Infelizmente, fica um buraco aqui no meio da área, a gente não tem esse centroavante característico, e aí a opção do Jean Mota foi pelo chute, mais uma bela defesa do Jordi. Enfim, uma partida do Santos que não foi ruim, a gente criou chance, sim, o goleiro deles fez uma bela partida, o Jorge meteu uma bola na trave, mais uma vez, legal a gente perceber que o Santos rodou bastante elenco, então os jogadores que jogaram na última partida não entraram, vão poder voltar para a próxima, e assim o Sampo vai rodando o elenco. então acho que no final das contas o empate ficou justo, apesar do predomínio do Santos com a posse de bola, a gente pode ver aqui, 72% de passos contra 28 do CSA, foram 17 chutes contra 10, 7 chutes contra 3 na direção do gol, número de passes do Santos muito maior que o do CSA, a gente passou mais de 600 vezes com 85% de acerto, eles não passaram nem 250 vezes com nem 70% de acerto nos passes. Então, é basicamente isso que a gente tinha para falar sobre esse jogo entre Santos e CSA, tentamos dissecar um pouco de como foi o momento ofensivo do Santos, o momento defensivo, o que mudou do primeiro para o segundo tempo, a gente quer fazer cada vez mais análises assim, tentar trazer um cada vez mais no detalhe, fazer uma análise cada vez mais diferenciada, porque eu sei que quem tentou nessa segunda-feira nesses últimos dias ver a análise de Santos e CSA só viu coisas superficiais na televisão, então a gente quer vir aqui fazer no detalhe, espero que vocês tenham gostado. Se você não entendeu alguma parte da análise, discordou, quer deixar uma opinião, uma sugestão, por favor, coloca aqui nos comentários, a gente vai ler, vai responder e vai tentar melhorar para o próximo vídeo, então não esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, tem aqueles três recados que eu passei no comecinho, camiseta, Santos Depressivo, tudo pelo Santos, evento do Léo nesse sábado, dia 11, e no dia 12 contra o Vasco, vai ter setor popular no Tobogã, o Tobogã vai estar R$ 20,00 inteira, R$ 10,50, então vamos lotar para a gente continuar tendo esses preços populares na nossa bancada, tamo junto viu, tudo pelo Santos, maluco!